A onda da Omicron passou pelo estado e o número de novos casos diminuiu no Paraná. Mas o que preocupa agora é que alguns estados brasileiros já registraram casos da BA.2, a Omicron 2, uma subvariante da Omicron. Por isso eu preciso continuar mantendo os cuidados, mas fica uma pergunta, essa é uma nova onda que chega ou é uma continuação da Omicron mais forte? Vamos ver. Máscaras, distanciamento e o constante medo de ficar doente. A Covid-19 não dá trégua. No início do ano vivemos uma nova onda de contágios e a notícia de novas variantes circulando sempre preocupa. Preocupa bastante, eu acho que a gente já não aguenta mais esse assunto, mas ele ainda está aí, ainda continua, então a gente tem que se cuidar. A gente dá uma desanimada, a gente acha que já tinha passado, já em 2020 a gente achou, lá no final que deu uma baixada, em 2021 aumentou de novo. No final do ano passado eu estava comentando que as máscaras desse ano iam desaparecer, a gente pensou, daí surgiu de novo, então dá uma assustada, a gente fica com bastante medo mesmo. A BA.2 não é considerada uma nova onda, mas sim uma subvariante da Omicron. O primeiro caso foi registrado em dezembro de 2021 na Dinamarca e os contágios se espalharam rapidamente pela Europa. Já há registros também na Índia e na América do Sul, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, o que se sabe até o momento é que a transmissibilidade é alta. A grande preocupação é que ela substituiu a Omicron, o que dá indícios de que ela possa ser mais transmissível. Agora, a grande questão é o que faz ela ser mais transmissível? Será que a probabilidade de transmissão é maior do ponto de vista da transmissibilidade do vírus? Ou será que ela tem uma capacidade de escapar da imunidade? Apesar de ainda ser muito cedo para diagnósticos, a estimativa é que essa subvariante tem um impacto menor do que outras variantes e com casos mais leves. O impacto real ainda não está claro, há um senso de otimismo em relação a isso, por conta do melhor estado imunológico da população neste momento. Por conta da vacinação e por conta da própria infecção gerada por essa onda da Omicron. Então, pode ser que o impacto não seja igual ao impacto das outras variantes, como Delta, Gamma e a própria Omicron. Mas, ainda há a se confirmar através dos estudos e da própria dinâmica epidemiológica. Ainda de acordo com o médico infectologista, a possibilidade ainda de novas variantes surgirem. Por isso, a orientação é não baixar a guarda com os cuidados e, claro, se imunizar. Uma das medidas que mais impactaram na redução da gravidade foi a vacinação. Temos que levar isso em consideração e ampliar cada vez mais a cobertura vacinal, seja nas crianças e seja na população adulta através da terceira dose. Tem que se cuidar, não dá para simplesmente achar que está tudo bom só porque tomou a vacina. Enfim, tem que sempre manter o cuidado. Máscara sempre à mão. Aqui a minha está guardadinha, né? A gente vai para a reportagem, vai para o intervalo, está aqui já, vista imediatamente a máscara. Lembrar que o coronavírus tem um ciclo, né? Ele começa com a transmissão, depois da transmissão vem as internações e depois as mortes. Essas coisas vão aumentando em sequência. Como é que a gente quebra isso? Cobertura vacinal. Quanto mais nós vacinarmos, menos subvariantes vamos ter. Menos. Mais próximos ao final da pandemia a gente consegue chegar, né? Sem contar que quem pega coronavírus depois do ciclo de vacinação completa vira uma gripezinha mesmo. Quase 90% dos casos de internação em UTI hoje são de pessoas com o esquema vacinal incompleto. Mostra o resultado, que a vacina feita de forma correta, ela é importante. O secretário de saúde do estado, Beto Preto, deu uma entrevista à nossa reportagem e disse que apesar de estarmos percebendo uma queda no número de casos novos, a expectativa é que haja um novo pico de internações na primeira quinzena de março, em especial de crianças. É a volta às aulas, né? Nós temos percebido a queda no número de casos novos. Porém, é importante frisar que alguns estudos da própria Organização Mundial de Saúde e outros institutos, que também outras universidades que avaliam isso até na Europa, na África do Sul, temos acompanhado o desdobramento dos Estados Unidos, falam que aqui no Brasil nós teremos um pico de internações na primeira quinzena de março. Então, pelo sim, pelo não, é importante passar a informação aos paranaenses de que há necessidade de continuar se cuidando. E esse continuar se cuidando, ele inclui o uso de máscaras, lavagem das mãos, inclui também o uso do álcool em gel, distanciamento quando possível, mas inclui principalmente a necessidade de manter o esquema vacinal completo em dia. Quem não tomou reforço, tome reforço. Quem não tomou segunda dose, tome a segunda dose. Quem não se vacinou, mude de atitude e vá buscar a sua imunização, a sua vacinação na unidade básica de saúde mais próxima. É triste a gente ter que falar disso ainda, né? Pedir para as pessoas irem se vacinar com a vacinação se mostrando eficaz. No início de...